E aí, gente, tudo bem? Aqui o André, estou com a galera. E aí, gente, tudo bem? Aqui o André, estou com... E galera, estamos aqui para dar um recomunicado muito, gente, tudo bem? Aqui o André, estou com a galera. Sábado estaremos no Shinobi. Curtindo, dando rolês. Vocês lá com a gente, pra dar um abraço em todo mundo, não é mesmo? Vamos estar com o meu aluno. Não, o futuro não vai. O futuro não vai. A gente vai estar lá, galera, e agora a gente vai fazer coisas legais, não é mesmo? O local Mahjama, a gente vai mostrar pra vocês coisas legais de se fazer no shopping. Que é o c... Vamos lá. O Zé Night Shopping. Sabe o que é necessário pra ter um bom rolê no shopping? Meu pai adora fumar uma maconha. O que a gente vai fazer agora? O primeiro passo pra fazer um bom rolê no shopping é comprar batata frita. Natal. E ainda aqui, usando a roupa do Ben 10, do McDonald's. Galera, estamos aqui no Bops. A gente vai comprar uma linda batata frita. É o Bops. Galera, estamos aqui no Burger King. A gente vai comprar uma linda batata frita. É o Bops. Galera, estamos aqui no Burger King. A gente vai comprar uma batata frita muito bonita. Vejam como se faz. E aí, gente? Tudo bem? Aqui é o André. Estou com a galera. Que coisa mais. O Pedro Bires capou do Edson. Vamos lá. Você pode ver que é uma batata muito bonita. Textura maravilhosa. Aqui é o Timbro. A gente voou. A gente tem cinco. Perfeito, mano. Está certinho. Nossa. Não queria isso. Você está louco? Eu estou pegando batata frita. Eu estou dividindo de novo. Eu não entendi. Espera aí. Ele pegou de quem? Pegou do André. Vai ter que dividir de novo agora. Põe! 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 Põe!